Música Um forte abraço a você sempre acompanhando a programação da Líder Nos encontramos na manhã deste sábado aqui no Hotel da Bahia em Salvador Acompanhando o congresso para o Campeonato Intermunicipal 2017 Onde a equipe esportiva da Rádio Líder FM irá acompanhar a seleção da cidade de Santo Antônio de Jesus em multimídia Destacamos que o Campeonato Intermunicipal deste ano terá 64 seleções A seleção campeã deste ano de 2017 receberá o troféu intitulado Edson Gomes Proprietário do time Cão de Raça da cidade de Cachoeira O grande regueiro foi homenageado neste congresso pelo presidente da Liga Cachoeirana, Jorge Que se fez presente no evento Participarão do Sertame este ano no grupo 1 Casa Nova, Caldeirão Grande, Juazeiro e Senhor do Monfim Grupo 2 Biritinga, Canudos, Euclides da Cunha e Serrinha Grupo 3 Ipirá, Itaberaba, João Dourado e Iramaia Grupo 4 Conceição do Coité, Ixu, Riachão do Jacuípe e Valente Grupo 5 Feira de Santana, Santo Amaro, Santo Estevo e Terra Nova Grupo 6 Alagoinhas, Camaçari, Catu e Lauro de Freitas Grupo 7 Madre de Deus, São Félix, São Francisco do Conde e Salvara Grupo 8 Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus e Vera Cruz Grupo 9 Camamu, Ituberá, Nazaré e Valença Grupo 10 Ibirapitanga, Ipiaú, Gitaúna e Ubaitaba Grupo 11 Ilhéus, Itapé, Itabuna e Uruçuca Grupo 12 Ibicaraí, Itambé, Itapetinga e Itarantim Grupo 13 Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Parantinga e São Desindério Grupo 14 Brumado, Guanambi, Palmas de Monte Alto e Vitória da Conquista Grupo 15 Arataca, Pau Brasil, Porto Seguro e São José da Vitória E no grupo 16 Eunápolis, Itabela, Itamaraju e Teixeira de Freitas O presidente da FBF falou a nossa equipe de reportagem sobre o certame desse ano Avaliação positiva em todos os aspectos Principalmente no aspecto de reciprocidade dos congressistas Onde cada um pôde se expressar ali da forma que é o melhor para o futebol baiano De uma forma democrática e que nós vimos com muita satisfação Principalmente a presença maciça Não só da imprensa do interior como também da imprensa aqui da capital Isso é importante para uma competição ter a graça do torcedor Eu gostaria de ouvir do senhor em relação à questão do manifesto de apoio Que foi o seu nome para a eleição Olha, a gente fica satisfeito, a gente fica emocionado Mas isso se deu também em resposta A pessoas que não é proibido ninguém ser candidato a presidente de federação Mas desde que sejam pessoas que tenham realmente dignidade Pessoas que não usam o crime como uma bandeira E as ligas deram a resposta de uma forma muito reemente E nós, entendeu, agradecemos pela deferência É importante lembrar que essa parceria com a TVE Para que possa dar visibilidade às ligas Este contrato, ele não contém cunho financeiro Não existe valores para a federação Nem para as ligas É um contrato expressivo E para que as ligas tenham a publicidade Dessa forma elas podem mover o comércio local Mover os seus apoiadores Para que de alguma maneira tenha sua marca exposta E com a visibilidade numa TV Há uma solicitação de fazer uma carteira específica Para o intermunicipal A gente tentou uma experiência anteriormente Não deu certo porque as pessoas se sentiam inferiorizadas Ah, eu só tenho carteira no intermunicipal e não tenho na capital Então é questão de escolha É claro que o valor é muito menor Você só tem seis meses para fazer a carteira Não é de um ano Então tem que ser uma taxa simbólica Mas para organizar e não para arrecadar Mas a gente vai colocar na mesa de novo Para que a gente possa fazer As carteiras saem na hora, não tem problema nenhum Se for da aprovação da federação E que vocês possam fazer também Uma decisão de vocês Se é importante isso Ou se continua somente com a estadual Ou a nacional É também um critério que a gente pode analisar Mas essa semana a gente senta Terça ou quarta-feira já está definido Essa questão de credenciamento O importante é que todos estejam credenciados E identificados no interior e na capital Então Valmir, um congresso como sempre Todos os anos Muito bem organizado pela Federação Bairro de Futebol Mais uma vez a gente aqui participando Pela terceira vez que eu venho num congresso aqui Organizado pela Federação E a expectativa de sair os grupos aí E graças a Deus saímos aí num grupo Consideramos aí um grupo bom Para aquilo que a gente pretende Para a caminhada no intermunicipal Bom, em relação à questão Do apoio da Prefeitura de Santo Antônio Jesus A seleção nesta competição, presidente Apoio total Tudo que nós precisarmos e plenarmos perante a Prefeitura Com certeza o prefeito Royer Andrade nos abraçou E a expectativa é muito boa Estamos aí tentando montar uma seleção O tempo da gente foi muito curto para isso Mas vamos montar uma seleção competitiva Vamos fazer um trabalho decente Enfim, o secretário Abel Caldas também Que não pode deixar de ressaltar Uma pessoa que tem nos abraçado o tempo inteiro Tem corrido atrás junto conosco aí integralmente Então está todo mundo tranquilo Hoje nós estamos felizes aqui com o que está acontecendo E eu tenho certeza que vamos representar bem Santo Antônio Jesus Como é que está sendo formada a comissão técnica para esta competição, presidente? A comissão técnica já está formada Nós temos lá o treinador João Carlos Um treinador que é nomeado em Santo Antônio Na nossa Bahia Estava trabalhando no Teixeira de Freitas Terminou o campeonato de segunda divisão Ficou parado, fiquei sabendo, convidei E ele está lá conosco Tem aí o Milton Santos, que é o nosso preparador físico Nós temos o Diego lá, que é outro preparador físico Que também vai estar nos auxiliando lá Enfim, nós temos uma comissão de técnicas Bem montada, graças a Deus A casa do atleta já foi definida? A casa do atleta está pronta Na segunda-feira agora nós vamos acabar de montar algumas coisas que tem lá Estamos com os atletas ainda colocados em hotel Mas eu tenho certeza que a partir de terça-feira Está todo mundo já na casa do atleta Todo mundo já devidamente colocado